Música Não se preocupa com nada que tamo chegando em cinco minutinhos Então prepara a garrafa e reserva um camarote no cantinho Rodota do DJ, o meu amigo tá fazendo chover dinheiro Tamo longe do regal que do lado dos brothers só tem verdadeiro Se o time tá formado sem fazer alarde pra simpatizante Sabes os que tá desnive que agora só tá faltando as madame É um salve lá no lugar que é mente pensante, moleque inteligente Vem seu cuneco pro baile, voltou com umas nove loura saliente Esse moleque é treinado pra sufra diálogo que a festa é privada Todos conscientizados que depois do baile o trajeto é baixada Gandaiá com as gata, tudo que eu sempre quis Na areia dá pra te ser feliz E pra te refrescar, tem tequila, balança e amarulha e se a mente amarga A balinha triplica a loucura e só pra completar Abistinto que hoje tem fartura os boys vai te atacar Porque a nossa conquista é o fruto da luta e pra te refrescar Tem tequila, balança e amarulha e se a mente amarga A balinha triplica a loucura e só pra completar Abistinto que hoje tem fartura os boys vai te atacar Porque a nossa conquista é o fruto da luta e pra te atacar Porque a nossa conquista é o fruto da luta e pra te atacar Não se preocupa com nada que tamo chegando em cinco minutinhos Então prepara a garrafa e reserva um camarote no cantinho Rodota do DJ, o meu amigo tá fazendo chover dinheiro Tamo longe do recalque, do lado dos brothers só tem verdadeiro Se o time tá formado sem fase, alarde pra sintatizante Sabes os que tá desnaveio e agora só tá faltando as madame Tem um salve lá no lugar que é mente, pensante moleque inteligente Vem seu cuneco pro baile, voltou com umas nove loiras salientes Esse moleque é treinado pra sucar diálogo, a festa é privada Todos conscientizados que depois do baile o trajeto é baixada Gandaiá com as gata, tudo que eu sempre quis Na areia dá pra atire e ser feliz E pra te refrescar, tem tequila, balança e amarulha E se a mente amarga, a balinha triplica a loucura E só pra completar, absinto que hoje tem fartura Os boys vai te atacar, porque a nossa conquista é o fruto da luta E pra te refrescar, tem tequila, balança e amarulha E se a mente amarga, a balinha triplica a loucura E só pra completar, absinto que hoje tem fartura Os boys vai te atacar, porque a nossa conquista é o fruto da luta Os boys vai te atacar, porque a nossa conquista é o fruto da luta Os boys vai te atacar, porque a nossa conquista é o fruto da luta Os boys vai te atacar, porque a nossa conquista é o fruto da luta Os boys vai te atacar, porque a nossa conquista é o fruto da luta Obrigado.